Olá pessoal do canal, estou aqui de novo e hoje três dicas para você melhorar seu tempo na corrida. Você que gosta de correr, quer melhorar seu desempenho, esse vídeo está bacana para você. Bora lá, depois da vinheta, não esquece, claro, de curtir esse vídeo, compartilhar. E se você não é inscrito do canal, se inscreve, porque toda segunda e quinta rola um videozinho novo aqui. Combinado? Então vamos às três dicas para você que corre e quer melhorar seu tempo. Então é muito comum uma pessoa que corre, já tem um desempenho e está meio que estagnada ali no tempo, invista em aumentar muito o volume de treino, enfim, paga um preço muito grande na quantidade de treino e não consegue esse resultado. Então minha primeira dica é invista na técnica. Uma boa técnica de corrida vai fazer com que você gaste muito menos energia ou gaste menos energia para fazer a mesma tarefa. Isso significa que você melhorando a técnica, você com o mesmo esforço vai percorrer uma distância melhor. Então na sua programação tem que ter exercício educativo. Melhore a técnica da sua corrida. Dica 2, super importante, treinos variados. Então você vai ter o treino intervalado e você vai ter aquele treino mais curto, mas bem mais intenso, que trabalha o limiar anaeróbico. Então aquele treino que é desagradável, que você pensa o tempo inteiro em desistir. E você vai ter também na sua programação aquele treino, que ele é mais leve, mas ele é bem mais longo. Ele fica até muito mais próximo do primeiro limiar. Então você variar esses tipos de treino é uma ótima dica para você melhorar a performance. Terceira dica e importante. Fortaleça a musculatura, principalmente nos dias que você não corre. Você ter uma boa musculatura, você preparar o seu corpo para as demandas da corrida. Isso evita que você tenha lesão. Isso faz com que você recupere de um treino para o outro com mais eficiência dos treinos aeróbicos, dos treinos de corrida. Então essa programação faz muita diferença. Combinado? Três dicas importantes para que você melhore o seu desempenho na corrida. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática aí as dicas para melhorar o seu desempenho. Aqui no canal tem exercícios educativos de corrida. Se você der uma busca ali nos nossos vídeos, você vai encontrar. Como assim, como também você encontra vídeo inédito toda segunda e quinta aqui no canal do Márcio Otávio.